Não sou contra a consciência negra, infelizmente deixou de cumprir. Agora, o que nós podemos fazer com o vereador é cobrar desse secretário. De forma de indicação, não vai ser votado o refúgio do governo. Mas quero votar essa, sobre a população, que eu tomei, que não esqueça de a minha reputação e ver os candidatos que têm que votar o ano que vem com a prefeita, com o vereador, para essa moção contra a subvenciência do próprio negro no Brasil. Então, o pedido de refúgio vai... Só uma questão do esclarecimento. Eu entendo o seguinte, se ele... Se ele não é retirado... Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Só quero... Vamos fazer o que é certo. Se não vai por votação, se não vai por votação, então eu estou entendendo o seguinte. Ele vai ser retirado, vai ser apresentado numa posta... Pode ser votado. Pode ser votado. Não, porque aí da forma como ele está aqui, ele não pode... Pode informar a indicação. Pode informar a indicação ou pode. Não, eu entendo que ele tem que ser retirado e apresentado. Pode informar a indicação. Ele vai com indicação. Eu discuto, professor. Do senhor, irmãozinho. Em toda presidência, nesse momento, o nosso colega Aldo Rodrigo de Sousa. Passamos a palavra de Runa Libre de Sousa, irmãozinho. Runa Libre de Sousa. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhor presidente. Apesar que o senhor presidente não está presente na sessão, mas boa noite, bem-vindo. Eu fiz aqui uma indicação executiva municipal que realiza a limpeza no final da Avenida Centro Montanari, no finalzinho lá do Jardim Verona. Quando as faltaram aquele pedaço ali do Jardim Verona, retiraram uma cerca que dava que dá acesso na vida do rio. Eu acho que é só Joaquim, né? Isso. E eles estão fazendo um verdadeiro lixão lá no fundo. Lá eles estão jogando em túnel, estão jogando pneus, lá eles estão jogando resto de bordados. E a gente vê o povo, os sangros aí, recolhendo o lixo da cidade e eles estão depositando, os cidadãos estão depositando no fundo. O que resolve isso? É que tem uma epidemia de um cidadão aí e a gente não sabe nem de onde vem. Então, a primeira... E aí, colega, existe uma empresa que você tem dessa vida passada aí, chama-se Gepan. Ela é contratada para fazer esse tipo de... Sim, mas ela faz dele no município. E como é um lugar aí afastado, o pessoal está jogando lixo lá. Então, eu queria que o executivo, o cheiro da secretaria, tomasse providência, fizesse a limpeza do local e voltasse essa cerca, deixasse aí uma passagem de pedestre, para que as pessoas não precisem jogar lixo no fundo, entendeu? Então, para evitar esse acúmulo de lixo ali perto do Jardim Verona. Fiz aí também uma informação sobre uma rua interditada no bairro da Vila Maria. É uma rua lá que... Está aqui, eu requer informação do senhor prefeito municipal sobre o trânsito impedido na rua Dionísio Catalano, conhecido com a rua institucionária aqui em Geixo, Vila Maria. Houve um acidente há mais de um ano atrás nesse local e essa rua foi impedida por um monte de terras. Estavam dois, três caminhões de terra impedindo o trânsito. Então, estou pedindo ao senhor prefeito, a secretaria competente aí, que tome as devidas providências, que se tiver que interpintar essa rua, que interpite de uma forma adequada. Não do jeito que está, porque chove, é em declive, a terra escorre na porta da casa dos outros, faz barro, entendeu? É um negócio feio, que eu acho que isso aí não deve ficar na porta da casa do cidadão. Então, estou pedindo ao senhor prefeito municipal, junto com a secretaria aí, e se os senhores procuram, é, não. E resolve o problema desses moradores dessa rua aí. A Praça da Vila Maria, a gente sabe, né, está aí completo abandono, descaso, há mais de anos, né, não só dessa administração, quanto a outra mesmo. Está lá parado. Quando, há 12 anos atrás, um governo tentou fazer e melhorar, está ali para cá destruído tudo. Então, eu estou pedindo também a melhora da Praça da Vila Maria, foi abordado por moradores daquele local, e eu estou pedindo ao senhor prefeito que dê um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais carinho nesse local aí. Agora, a gente, o senhor nobre colega presidente, ele está cheio de razão, dou toda a razão para ele, que eu acho que o calendário oficial do nosso município tem que ser respeitado, tem que ser cumprido, que a secretaria tem que dar conta. Mas eu acho que uma secretaria, a partir do momento que o secretário não deu conta, não cumpriu, eu vejo sim, dessa casa a cobrar aí, dessa casa, nós vereadores, 10 vereadores, mandam um ofício sobrando que ele se organize dentro da secretaria dele. Se ele está contra a secretaria dele, que ele se organize, que ele faça aí, que essa secretaria faça um bom resultado à população. Agora, eu não vejo da forma que esse ofício está sendo enviado do secretário, embora o nobre presidente, a obra do Luiz de Sousa, está cheio de razão, total razão, não tira a razão dele. Tem que ser respeitado o calendário. Mas também isso não significa que um erro justifica o outro. Não é porque o secretário, ou que 10 vereadores também vão errar e justificar ele. Vamos cobrar dele. Vamos levar o coincidente do secretário que ele falhou, que essa falha não pode ocorrer. Agora, um erro justifica o outro, gente. Eu não vou crucificar o secretário, eu não vou humilhar o secretário, porque ele falhou. Que eu posso falhar aqui dentro também. Como uma outra colega já falhou um monte de vezes aqui dentro. Como eu falei, como qualquer um de nós vamos falhar hoje ou amanhã. Nós temos que dar exemplo. Nós temos que chegar e cobrar. Levar o conhecimento que isso pode ocorrer. Agora, uma unilhação vale a outra. Eu acho que um é um erro justifica o outro. O secretário falou, não estou a favor do secretário, não estou contra o presidente, olha aqui. Eu estou contra sobre a unilhação que ele queria enviar. Isso aí não é porque o secretário não cumpriu a obrigação dele, que cumpriu o calendário, que deixou, deixou de comemorar a consciência dele. E vão avalar o secretário. Mas um erro justifica o outro. Permite uma parte, senhor. Permite, senhor. Eu queria, só para ficar claro também, que eu estou de pleno acordo com a sua argumentação, no sentido da forma que foi a manifestação. Mas manifestei a minha posição favorável ao presidente, no sentido da argumentação do ato da consciência negra. Eu tenho pleno acordo com a forma como o senhor está colocando, porque eu acho que é isso, eu tenho acordo com os argumentos que o senhor está utilizando. Não se trata de humilhar o secretário ou de impor qualquer tipo de... A cobrança cabe. Acho que a forma foi um pouco pesada como uma moção de repúdio. Porque eu acho que... Mas eu também entendo a manifestação do presidente Áureo como manifestação de uma classe social que tem sido sempre esse país. Concordo, concordo, sim. E que precisa reagir a todos para convocar e chamar a atenção. Sim, mas eu concordo. Só para registrar claramente a minha posição em relação a... Uma reação coletiva, cobrando para que o secretário cumpra com a obrigação dele de cumprir o calendário oficial do município, eu concordo. Agora, não é porque ele não cumpriu, que ele deixou a desejar, que falhou. Eu vou fazer uma humilhação do secretário, um ser humano. Então, eu acho que eu preciso ser um ser humano para mim, dentro de mim, para que eu não comido erros aí de humilhar pessoas que podem falhar, ou por intenção, ou não intencional. Então, eu fico diante aqui, eu não estou discordando do senhor presidente, de forma humana. Eu acho que tem que cobrar. Não é só o senhor presidente, não. Não é porque é só o senhor presidente. Não é porque o Auro Rodrigues de Souza, conhecido como Auro Preto. Eu acho que todos nós temos que cobrar o secretário, mas de uma forma decente, de uma forma educada, de uma forma que ele cumpra com a obrigação dele, se humilha a ele. Porque eu nunca gostei de ser humilhado. E eu não vou humilhar ninguém, entendeu? Peço desculpas a quem achar que eu estou errado, mas é dessa forma que eu quero fazer o meu mandato aqui. Se humilhado, cobrar o senhor direito de todos, iguais. Igualdade para todos. Agora, se dar aqui o roteio, a festa do Havaí, eu concordo também. Só que o tom responsabilizando o secretário. Só que não foi o secretário que autorizou a festa, gente. Estou concificando o homem de novo, e não foi ele que autorizou a festa. Quem autorizou a festa foi o Marcos Antônio da Conceita. Quem autorizou a festa foi o senhor do Pio da nossa cidade. Para que tacar uma pedra no homem? Ele é empregado. O que o homem mandar lá embaixo, ele faz aqui em cima. Todas as negociações que teve no rodeio para que os fiões que participassem no caso desse rodeio, eu tive presente. Em momento nenhum foi discutido com o secretário, foi discutido com o prefeito. Foi discutido com o secretário de planejamento, Sérgio Nunes. Para que não se indicar o monstro? O senhor não foi, você não foi no rodeio e depois estava divulgando no rádio. Se houve uma falha, houve um executivo, senhor prefeito municipal. Embora esse rodeio é muito esperado no nosso município, há seis anos não realizava esse evento. Pergunta aos senhores, apareceu oportunidade, chegou uma imprensa ali, dentro de dez dias, realizava esse evento. O prefeito ia falar não? Agora, se esse evento prejudicou o outro, é porque esse evento era mais esperado do que o homem. As pessoas têm que saber ganhar e saber perder. Não é que eu se liguei com as pessoas, não. É procurar quem é o autor da situação. No meu modo de pensar, essa coisa age de mundo. Eu não tenho tempo. Nessa parte do bairro do Anoim, com o rodeio, o senhor Greiço não tem culpa alguma? Embora eu seja pretado da cultura, mas não deixa de ser funcionário público. Não deixa de ter um superior. Não deixa de ser mandado. Diante dos olhos do prefeito, com tantas sobranças que eu também já fiz dentro dessa casa, eu me sinto com a obrigação de hoje falar alguma coisa. Por quê? Porque eu também sou um responsável por esse rodeio. Esse evento foi realizado em dia, tanto eu estou bem. Agora chegou uma empresa, só tinha essa data. Ele, que em esses shows, irmãos, não podia perder a oportunidade de voltar a realizar esse evento no nosso município. Coincidiu que foi na mesma noite no bairro do Amarim. Gente, a opção de escolha tem que ter. A opção de escolha tem que ter. Porque quando algumas empresas privadas faziam evento na época do bairro do Amarim, ninguém questionava. Por quê? Porque são poderosas, são empresárias poderosas que pediam, que hoje fazem o fazer. Nunca ninguém foi lá questionar. O André foi fazer um outro evento na época do bairro do Amarim. Na mesma data, na mesma noite. Essas coisas vocês esquecem. Isso aí ninguém falou no passado. Mas hoje se sentem no direito de entrar nessa casa e nem de ficar com os nossos vereadores. E você ficar um secretário, a falha do secretário, a... Mas quem aqui não tem um telhado de vida? Aqui é a primeira pedra. Quem nunca errou aqui dentro? Quem nunca vai errar? Quem que vai ser no bando aqui dentro? Então, pessoal, isso que eu tenho que dizer, não estou indiscursando aqui não, em defesa do secretário. Eu acho que tem que cobrar, eu acho que ele falhou. E eu acho que essa casa tem que se manifestar sim. Mas tem que manifestar de uma maneira educada. De uma maneira que corresponde aí, nossos cargos, nossa mesa, nossa posição como vereador. Não é humilhado as pessoas não. Muito obrigado. Só isso.